Eu começo com a apresentação de Marcelo Chamusca. O novo técnico do Vitória já começou a planejar o elenco para o ano que vem, confirmou a saída de alguns jogadores e prometeu recuperar a força do Barradão. Foram 20 anos até o retorno ao Vitória, onde Marcelo Chamusca começou a carreira de técnico, ainda nas divisões de base do Rubro Negro. Tive muito êxito aqui, fui muito feliz, foi aqui que eu iniciei minha caminhada e vi o Vitória crescer, se estruturar e virar essa potência que é hoje. A conversa com o Vitória já acontecia desde o meio do ano, quando ele foi demitido do Ceará, exatamente após ser derrotado pelo Rubro Negro pelo brasileiro. É até uma coincidência, né? Aqui no Barradão foi aquele jogo 11 horas da manhã. Então, hoje a gente está começando a planejar. Não vou falar muito para vocês em relação a nomes. Eu tenho um modesto conhecimento de mercado, pelo tempo que eu trabalhei em vários estados, e em competições diferentes, em séries diferentes. Com o contrato até o fim de 2019, Chamusca chega sabendo que vai precisar usar a base. Você tem muitos jogadores de base com talento e com condição, até pelas campanhas que foram realizadas nas categorias mais próximas, dá para a gente ter essa noção. Eu assisti vários jogos sub-23, sub-20, inclusive assisti a final aqui, eu estava aqui. Aqui na sala de imprensa do Vitória, Chamusca falou sobre a situação com o Oeste. O time paulista chegou a publicar nas redes sociais que já tinha acertado com o treinador. Em uma das publicações, diz que o auxiliar e o preparador físico que trabalham com Chamusca já tinham sido apresentados no clube. Mas o técnico falou que o fato de ter a família morando em Salvador foi determinante para que ele assinasse com o Vitória. Se existe nessa situação alguém que não teve nenhuma culpa pelo que aconteceu, foi o Oeste. A gente está contente em estar aqui hoje. Eu acho que eu tomei a minha melhor decisão e tenho certeza de que era naquele momento o que eu deveria ter feito. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando para vocês. Assunto Oeste, a parte, Chamusca também falou de fazer o Vitória voltar a ser forte em casa. Esse ano o time só ganhou 7 das 19 partidas que fez no Brasileirão dentro de casa. O segundo pior mandante da Série A. Todo respeito a todos aqueles que passaram, que fizeram trabalhos aqui e merecem todo o nosso respeito. Mas a gente vai tentar mudar um pouquinho a estatística e voltar a ter sucesso como mandante que eu acho fundamental na busca dos objetivos. e voltar a ter sucesso. A helicopters A helicopters A helicopters A trabaloral 티